E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Deixa eu ver aqui, então, este relato. Não sei o nome do relato, não tem nome. Enfim, meu nome é fulana de tal, e o da minha irmã é ciclana de tal. E eu vou contar um relato pra você. Tá. Ana, eu vou fazer um relato, eu vou contar um relato, né, que aconteceu aí próximo a vocês, na cidade de Ibirá. Ó, Ibirá, aqui perto mesmo. Quando isso aconteceu, eu estava recém-separada do meu primeiro marido, e uma amiga minha também tinha acabado de se separar. Claro que estávamos em ritmo de balada total. Certo dia, e por acaso, ou não, era uma sexta-feira 13. Nos encontramos por acaso, e começamos a tomar todas. Daí, ela me convidou pra sairmos. Larguei meu carro na casa dela, e fomos na D20 dela, agitar e birar. Ó, lá, 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 vamos agitar e birar hoje, que hoje nós estamos certeiras. Enfim. Então, pra explicar, e as pessoas entenderem, nós estávamos nos Termas, que é distante, aí, seis quilômetros da cidade, propriamente dita. Começa, Ana, que colocamos garrafas de cervejas dentro do carro. Sei que foi total falta de juízo, e hoje não fazemos mais isso. Fomos rindo muito, cantando, música no último volume, e a cerveja era tomada como se fosse água. Pra nos sentirmos as poderosas, resolvemos desafiar, e fomos pra frente do cemitério da cidade. Beba, dá uma bosta mesmo. Imagina a cena, duas malucas, vestidas, maquiadas para o crime, bebendo, cantando, e uma querendo ser mais que a outra. Ah, mulherada. Bom, o cemitério estava fechado. Ela parou o mais próximo possível, e você sabe que a D20 é uma caminhonete alta. Eu dizia pro cemitério. Vocês aí dentro, quer tomar cerveja? Ela ria de se contorcer, e eu dizia. Ah, gente mal educada. Eu oferecendo cerveja gelada e ninguém me responde? Daí, nós duas descemos do carro e fomos pro portão do cemitério. E eu falei. Bom, vocês não respondem, mas eu sou boazinha e vou dar uma cerveja pra vocês. Ana, peguei uma garrafa de cerveja pelo gargalo e joguei a cerveja por cima do portão. Entramos no carro e saímos de lá rindo muito. Tudo bem, tudo em ordem, beleza. Passou-se alguns dias, e então as coisas começaram a acontecer. Eu perdia o sono, e quando conseguia dormir, acordava assustada e totalmente suada. Numa dessas noites, sonhei com muitos bestiais sentados ao redor de uma mesa, tomando cerveja, e eles ofereciam para outras pessoas que não estavam lá. Um deles ria muito e queria abraçar alguém. Gritava que estava só e que ia tomar cerveja sim. Mas que tem pessoas que não sabem esperar. Muito estranho. Um pesadelo e tanto. Bom, passou o pesadelo e eu fui passear. Esses passeios à toa, sabe? Que a gente resolve de última hora. Peguei o carro e fui comprar doce em Engenheiro Schmidt. Claro, Engenheiro Schmidt é a cidade do doce aí. Doce de abóbora, doce de coco, doce de tudo mais. Enfim. Ana, passei em frente ao bar que eu nunca tinha ido e era o mesmo que eu vi no pesadelo. Eu aprendi a lição. Nunca mais fiz isso. Ainda por cima, pedi missa para aqueles seres que vi no meu sonho e fui no cemitério pedir perdão. Agora, vê só a capacidade da tonta aqui. Depois disso, estudei muito sobre espiritualidade e não me conformo como eu fui idiota. Mas a lição serviu. Ana, isso é verdade. E nesse relato não há nomes. Pode contar sem o menor problema. Não tem nem quando aconteceu. E faz tempo, viu? Beijos. Certo, obrigada. O Rabin tá sonhando. Tá tendo pesadelo. Olha lá. Olha só se pode oferecer jogar cerveja no cemitério. Oferecer cerveja para os defuntos. Ai, meu Deus. Bêbado é... Como você disse. No pesadelo, seres bestiais seriam, tipo, uns monstros com chifres. Uns, tipo, bestas, assim. Uns bichos feios. E ele falou que queria abraçar alguém. Ele falou que ele ia beber, sim. E que tem gente que não sabe esperar. Ou seja, ele ia beber com você. Você tava convidando. E ele foi. E foi num bar que ela nunca tinha ido na vida. E ela passou na frente daquele bar no Engenheiro Schmidt. Que coisa. Legal. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.